Música Meu nome é Sérgio Fernando Domingues, eu sou diretor técnico da Tarjab Incorporadora e também sou um dos membros embaixadores da comunidade técnica 7 de canteiros inteligentes. Quando a gente pensa num projeto de inovação para nós aqui na Tarjab, tem vários motivos, mas em especial esse que a gente está fazendo em conjunto, em parceria com a Darua, tem uma motivação voltada para a questão da produtividade, mas muito mais com ênfase nas questões de segurança do trabalho da nossa equipe que está trabalhando nos canteiros de obra. Quando a gente pensa novamente em inovação, a gente pensa num problema, numa solução de um problema para fazer algo de uma forma nova e que de alguma forma agregue valor para as partes interessadas. No caso, nós, a própria empresa e os nossos colaboradores que estão diretamente ligados ao canteiro de obras. Então, esse foi o mote, a motivação principal da gente levar a cabo essa questão da inovação com relação à Darua. Falando mais especificamente sobre esse mote de inovação, o que a gente percebeu é que a demanda por treinamentos, por follow-ups, por apresentações e etc., com a nossa força de trabalho num canteiro de obras, ficava muito exaustivo do ponto de vista de gestão, seja a gestão da nossa própria equipe administrativa da obra, os mestres, os engenheiros, a própria equipe de segurança do trabalho, e que a gente não consegue estar o tempo inteiro ao lado dos nossos colaboradores, sejam próprios ou sejam terceiros, para que a gente possa estar orientando e alertando com relação a riscos sobre segurança do trabalho. Então, qual que foi a ideia? A gente precisava robustecer uma ferramenta de gestão que nos auxiliasse a nossa própria equipe de gestão da Tajab a dar mais condições de assertividade do ponto de vista de uso dos equipamentos de proteções individuais e também os equipamentos de proteções coletivas, para que eles não possam sofrer alterações ao longo do canteiro de obra e que isso fique em algum momento vulnerável para uma questão de uma ocasião de um acidente, porque basta um minuto ou menos até do que um minuto para que um acidente aconteça. Então, a ideia é que a gente consiga atrelar a nossa gestão por meio de pessoas, o que a gente faz dentro da própria empresa, com a inserção de tecnologia da informação que nos auxilie e nos dê mais assertividade para mitigar os riscos sobre segurança do trabalho nos canteiros de obra. Bom, meu nome é Wunger Leald Sena, eu sou gerente de soluções da empresa Dava Technology. A ideia é trabalhar gerando soluções inteligentes para os canteiros inteligentes e dentre as soluções nas quais a gente trabalhou, junto com o pessoal, o time da Tajab, é a parte de segurança do trabalho. E a segurança do trabalho envolve diversos setores, mas o que a gente focou especificamente é na segurança das pessoas perante trabalhos específicos. Trabalho em altura foi um deles, então a gente está trabalhando num projeto para antecipar um possível problema. Esse problema pode ser uma pessoa trabalhando em altura, numa cadeirinha, então a ideia era trazer um produto que pudesse antecipar um cenário, uma mudança de tempo. E de que forma isso pode acontecer? Eu posso antecipar, por exemplo, um vento forte, uma chuva, e as pessoas podem tomar uma ação diferente, que é retirar essa pessoa desse ambiente, que é extremamente perigoso, de repente cobrir alguma área específica que acabou de ser feita um trabalho, isso além da segurança, eu trago um benefício que é de custo. Então esse impacto foi uma das iniciativas que fizemos junto ao pessoal da Tajab. Outro cenário também é que as pessoas que estão trabalhando precisam saber que há algum tipo de problema. Como essa dinâmica pode ser feita de maneira rápida? Então a gente também trabalhou com o que a gente chama de IP Speaker, que são alto-falantes IPs, as quais elas podem fazer intervenções. Então eu posso estar monitorando o ambiente, saber quem são as pessoas que estão ou não de capacete, colete, e automaticamente se for identificada alguma pessoa, ou algumas pessoas que não estão seguindo os padrões, ela pode ser alertada pontualmente, ou para não constranger, pode ser feita uma intervenção de algo de maneira geral, dizendo que, olha, por favor, utilizem o EPI, é para a sua própria segurança. Isso é um outro cenário também que foi trabalhado junto ao pessoal da corporadora, a estrutura Tajab. Sim, a gente está exatamente nesse momento com essa prova de conceito. Já tiveram várias reuniões de alinhamento entre a nossa equipe e a equipe da Darua, para mostrar efetivamente qual que era a nossa dificuldade. Então, alguns diagnósticos, tanto da nossa parte quanto da parte da Darua, foram feitos. A gente fez um brainstorming de possíveis soluções, aonde que a gente colocaria essas câmeras, esses sensores, como é que ia fazer essa delimitação dessas áreas de risco, enfim. Então isso tudo já está mapeado. Agora a gente está indo para a segunda tranche, que é efetivamente a aplicação na prática desses equipamentos e o protótipo efetivamente de simulação para que essa informação possa chegar remotamente nos equipamentos individuais de comunicação que tem dentro da equipe da obra. Eu acho que se a gente conseguir realmente emplacar o que tem grandes chances, todo o processo de inovação existe um percentual de risco de dar certo ou de não dar certo. Mas eu vejo como muito pequeno, quase que zero. Mas é que a gente efetivamente potencialize a nossa gestão de segurança do trabalho com ferramentas de TI, de tecnologia da informação e que a gente tenha uma estratégia muito mais focada em prevenção do que em ações corretivas efetivamente com a nossa força de trabalho. Então a ideia é que a gente sempre trabalha, segurança do trabalho, para nós é primeiro lugar. Não se faz nada, absolutamente nada, se a gente não sentir que o ambiente de trabalho está seguro, porque não faz nenhum sentido trabalhar de forma insegura.